Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, curiosidade, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E é o seguinte, antes de tudo eu quero falar da Stealth. Se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos ainda ganha um desconto na compra do seu produto. E, além disso, dá uma força aqui pro canal também, mano. Dá uma olhadinha lá, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de novas skins do Star Wars que vão estar sendo lançadas. No vídeo de ontem, né, eu comentei que o Luke Skywalker vai estar chegando não somente, né, sendo uma skin, como também um NPC no mapa, né, que vai ter o Sabre e tudo. Só que não é só isso, tá? De acordo com outros vazamentos, vai ter também o lançamento, né, do Han Solo e da Leia, mano. Exatamente! Então essas três skins, né, esses três personagens vão estar chegando no jogo. Mas, a princípio, né, o primeiro que vai chegar vai ser o Luke, tá? O Han Solo e a Leia, acho que vai ser só mais pra frente. E esse vazamento, né, vem daquela fonte que vazou pra gente o Paz de Batalha aí dessa temporada, né, novas skins do Naruto chegando, ou seja, né, realmente o cara tem muita credibilidade. E já aproveitando aqui o assunto desse leaker, outra parada muito importante que ele falou é que a Epic Games não vai mais estar fazendo colaboração com a Warner, ou seja, com a DC, tá ligado? Porque se você não sabe, a DC pertence à Warner. Então, aparentemente, novas skins da DC, né, novos personagens não vão estar chegando no Fortnite. Vocês estão vendo aí um print, né, que o usuário comentou que isso não é confirmado, logicamente, né, porque só é confirmado quando a própria Epic Games fala do assunto, né, até o momento não falaram nada. Mas o mesmo Lycra, né, que vazou no For Shell, Paz de Batalha, né, as skins do Star Wars que eu acabei de falar pra vocês, ele falou, né, que o Fortnite não vai mais estar fazendo colab com a Warner, por conta do novo jogo, né, chamado Multiversos. Pra quem não tá sabendo, nesse jogo vai ser meio que um jogo de luta, né, que vai ter muitos personagens da Warner. E como eu disse, né, DC pertence à Warner, ou seja, os personagens da DC são da Warner. Então, nesse jogo, né, você vai encontrar ali, tipo, o Superman, o Batman, vai ter também, né, o Perna Longa, que pertence à Warner, Scooby-Doo, né, e tudo mais, enfim, a Warner tem muitos e muitos personagens aí bem conhecidos. Então, aparentemente, a Warner quer deixar esse jogo exclusivo, tá ligado? Tipo, personagens da DC exclusivos do jogo. Então, tipo assim, você vai pensar, ah, eu gosto muito do Batman, por exemplo, aí supondo que o Batman não tem no Fortnite. Onde que eu vou encontrar o Batman? Somente nesse jogo Multiversos, tá? O que eu dei foi apenas um exemplo, né, porque o Batman tem no Fortnite, né, como todo mundo sabe. Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né, que a Warner quer deixar o jogo meio que exclusivo, tá ligado? Então, talvez por isso, né, eles vão romper ali o contrato com a Epic. Se talvez já não romperam, né, porque se vocês também não estão sabendo, já faz muito tempo que um novo personagem da DC não é lançado no Fortnite. Ou até mesmo, né, uma skin volta na loja, né, uma skin da DC não volta há muito tempo mesmo. Então, talvez já faz um bom tempo, né, que a Warner já meio que quebrou aí o contrato com a Epic Games, não estão mais em parceria, só que nada foi oficialmente divulgado. E, na minha opinião, eu acho que eles não iam fazer uma nota divulgando isso, tá ligado? Eu acho que a Epic não ia dizer, ó, pessoal, não vamos mais lançar a skin da DC, não temos mais contrato. Só aconteceu, tá ligado? Acho que realmente a Epic não ia falar alguma coisa assim. Por isso que essa parada de não é confirmado, acho que nunca vai ser confirmado, porque a Epic acho que nunca vai falar realmente sobre esse assunto. Mas é uma parada muito importante. A gente tem que ficar de olho, porque realmente, manos, as paradas se encaixam, tá ligado? Tipo, o novo jogo sendo lançado ali com muitos personagens, a Warner quer deixar tudo exclusivo. Já faz muito tempo que não volta na loja a skin da DC, não é lançado. Só que tem uma teoria, né, que digamos que vai contra isso, que é por conta dessa temporada ser a mais tematizada da Marvel, né? A gente sabe que lançou recentemente os HQs da Marvel, né, com a Epic. E se vocês não lembram, há um bom tempo atrás, né, quando teve lá a temporada da Marvel, logicamente as skins da DC não foram lançadas na época, né? Porque a Marvel tava mais em alta, vou dizer assim. Talvez a mesma coisa agora, tipo, a Epic Games não quer colocar skins da DC de volta ou lançar uma nova skin por conta da temporada, até, né, ter o HQ da Marvel e tudo mais. Só que já faz muito mais tempo, né, que uma skin da DC não é lançada ou volta na loja, por isso eu não sei se isso realmente faz sentido. Então, mano, se você é fã da DC, tá aí uma notícia não muito boa, né? Como eu disse, talvez a Epic nunca vai falar desse assunto, mas é claro, né, a gente tem que ficar de olho, né, tomar que as skins voltem na loja. A minha opinião é que, mano, eu realmente acho que essa parceria acabou, tá? Porque já faz muito tempo que um personagem não chega no jogo, o que é muito estranho, tá ligado, na minha opinião pelo menos, mas eu acho que as skins que já tem no Fortnite vão voltar na loja. Eu não acho que a Epic Games ia deixar de colocar as skins de volta, né, tipo, sei lá, eu não sei como é que funciona a parada do contrato deles, também não posso opinar aqui, né, e a gente também não sabe se realmente, né, cancelaram o contrato, mas é um assunto bem importante, né, que a galera tá comentando, então vamos ver se alguma skin da DC, né, vai acabar voltando ou vai ser lançada um novo personagem. Se isso não acontecer, já daqui a alguns meses já é praticamente confirmado que a parceria terminou, porque ficar mais de um ano sem lançar um novo personagem ou voltar na loja, aí acho que já não tem cabimento mesmo, né? Mas enfim, comenta a sua opinião, se você acha que ia fazer muita falta personagens da DC, se você não dá tanta bola, enfim, né, comenta o que você acha do assunto. Se tiver alguma informação, né, mais concreta sobre isso, mais pra frente, claro, que eu vou estar atualizando vocês por aqui, afinal, é uma parada bem importante aí. E só pra encerrar aqui o assunto de skins, vale lembrar, né, que hoje à noite, daqui a pouquinho, né, no caso, vai ser lançado na loja, né, as novas skins do Naruto, beleza? Então, se você ainda tá afim de comprar, já se prepare, daqui a pouquinho elas vão estar chegando e as skins antigas, né, vão estar voltando, né, que o Game já comentou também que elas iam voltar hoje, né, então se você tá afim de comprar as skins antigas ali, né, do Kakashi, Sasuke, Sakura ou Naruto mesmo, né, você pode estar comprando daqui a pouquinho. E aquele aviso, né, se você quiser comprar as skins aqui, apoiando o canal, usando a tag Vagabito, eu ia ficar muito feliz mesmo, tá, rapaziada? Eu sei que muita gente vai comprar, né, muita gente gosta aí do Naruto, então não deixe de apoiar algum criador se você escolher apoiar aqui o conteúdo do canal, ia ficar muito grato mesmo. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é um vazamento de um novo modo que vai estar chegando, né, ou pelo menos já tá sendo desenvolvido, que se chama Big Battle, né, que traduzindo significa aí Grande Batalha. E esse nome aqui, manos, dá a entender que vai ter uma quantidade grande de jogadores na partida. E, afinal, né, se encaixa muito bem também com o vazamento de um bom tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, né, que eu tinha falado aqui no canal, que é porque tava desenvolvendo um modo de 150 pessoas, um modo normal, tá ligado? Como se fosse um modo solo dupla, só que com 150, né, 50% a mais do que a partida normal, que é muita diferença. Então, quem sabe, esse pode ser o modo, né, afinal Big Battle, tipo Grande Batalha, dá a entender que vai ser uma quantidade grande de jogadores na partida. Não é confirmado que vai ser esse modo, né, de 150 pessoas, pode ser outro modo, mas, enfim, eu tô bem empolgado pra ver se for esse modo mesmo, né. Afinal, né, a gente sabe que 100 jogadores já é bastante coisa, a gente encontra oponentes, né, bem rápido na partida, porque o mapa do Fortnite em si, ele não é tão grande, né, comparado com outros jogos de Battle Royale, o mapa realmente é pequeno, né, mas imagina só com 150 pessoas, ia ser uma loucura, tá ligado? Como eu disse, não sabemos se é realmente esse o modo, né, se tiver mais informações, eu vou estar comentando aqui. E só pra deixar claro também que é um modo por tempo limitado, tá, não é um modo permanente, é um modo que vai chegar, né, só pra galera poder jogar aí por um certo tempo. E já falando de modo por tempo limitado, recentemente voltou o modo ouro maciço, o que não acontecia há muito tempo, né, porque o game tinha deixado de lado os modos por tempo limitado, já fazia um tempo, finalmente voltou, então quem sabe agora eles vão estar focando também de novo aí nesses modos diferenciados para estar chegando no jogo, né. Mas, enfim, comenta o que você acha aí de um possível modo de 150 pessoas, se você acha que ia ser muita loucura ou ia ser divertido. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pra um amigo Siana pra ficar ligado, então, em mais assuntos e novidades importantes, pra saber, né, que quem sabe nenhum outro personagem da DC, né, pode ser lançado por conta de, talvez, dar um possível término de contrato da Epic com a Warner, como eu disse, não é confirmado, mas com certeza é um assunto importante, né, afinal tem muita gente aí que é fã da DC. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!